A postura provinciana do Grêmio, que levou um time de garotos até La Paz, na estreia da Libertadores, e perdeu para o Strongest, como era imaginado, como era esperado, na sua primeira rodada, tudo pela final do Campeonato Gaúcho, quando conquistou o título pela sétima vez consecutiva, pode custar muito caro. O enorme esforço feito no ano passado com a contratação de Luiz Soares, na volta do time à primeira divisão, tudo por uma vaga na Libertadores, pode ter sido em vão, aliás, por um gauchão, por mais de um gauchão. O time perdeu por racho de pato em casa, numa postura bizarra, o time jogando muito mal, parecia de ressaca pela conquista do título no sábado contra o Juventude, e agora precisa vencer todos os seus jogos, os quatro que faltam, para se classificar sem depender de outros resultados. Uma situação bizarra, absurda, surreal. O Grêmio corre o sério risco de, na segunda rodada, já corre o sério risco de não conseguir avançar na Libertadores. 38 rodadas de empenho, para colocar tudo praticamente no lixo, ou muito perto disso, por conta do Campeonato Estadual. Não dá para entender. Qual?